No Corinthians, o tema Gabigol segue forte em PVC. Ontem a gente falou bastante sobre isso. O Augusto deu entrevista à ESPN e falou mais uma vez o presidente eleito do Timão sobre que quer uma reunião para conversar com o Brás sobre esse tema. Então, isso é importante dizer. O Samir está trazendo essa informação já há duas semanas e o que está sendo dito pelo Samir está acontecendo a médio prazo, está se confirmando. Antes de ontem, o Rubens Gomes, diretor de futebol do Augusto Mello, deu entrevista. Eu disse diretor de futebol do Augusto Mello porque ele ainda não é diretor de futebol do Corinthians e ele assumiu dia 1º de janeiro. Mas, assim, o diretor de futebol escolhido pelo Augusto Mello deu entrevista há dois dias dizendo que tinha conversa com o Flamengo. Ontem, o Augusto Mello disse que quer uma reunião para fazer uma proposta oficial. Continua não sendo um negócio simples, continua sendo um negócio muito parecido com o que a gente disse ontem. A tendência é o Gabigol jogar pelo Flamengo. O elemento novo é que o Grêmio pode entrar na história e fazer uma proposta. A situação do Grêmio financeira também não é boa, então também não é muito simples para o Grêmio fazer uma proposta pelo Gabigol, mas está vendo uma disputa pelo Gabigol que parecia impossível um ano atrás e agora está vendo consultas, conversas, sondagens com o empresário dele, tentativa de marcar, de agendar a reunião com o Flamengo. O Flamengo disse que ele não está à venda e que só sai pelo pagamento da multa. Mas o Corinthians está tentando e o Grêmio também consulta. É informação da Gaúcha ZH, Zero Hora, sobre essa consulta do Grêmio. E o Marcos Braz disse em entrevista ao GE, vice de futebol do Flamengo, que o Gabigol não está à venda, que não tem conversa e que só sai pela multa porque ele é um ídolo do clube. São as posições de lado a lado. Ainda sobre o Gabigol, tem uma informação importante envolvida do jogador, mas não do ponto de vista de negociação. O blog do Olhar Olímpico, Demetrio Vecchioli, colunista do Allsport, traz uma informação impactante sobre o Gabigol ter sido denunciado por, entre aspas, fugir de um antidoping e pode pegar um gancho pesado. Informação que foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Demetrio, de que a Procuradoria da Justiça Antidopagem denunciou ontem o Gabigol por tentar fraudar um exame antidoping surpresa que foi feito em abril no Ninho do Urubu. Se condenado, ele poderia pegar uma suspensão de até quatro anos. O Olhar Olímpico, que é o blog do Demetrio, confirmou a informação inicialmente publicada pelo GE. O Gabigol passou pelo exame, mas muito tempo depois do programado, isso fez toda a diferença para a detecção de determinadas substâncias. Ou seja, o procedimento desse exame não foi feito de forma adequada pela apuração do Demetrio em contato com pessoas que estão envolvidas nesse caso, em cima da Procuradoria da Justiça Antidopagem. Ainda em cima disso, o Flamengo se manifestou de forma oficial e deu a versão do Gabigol do caso, só ainda que nesse caso de teste surpresa foi um pedido da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Ou seja, isso não é raridade. Acontece esse tipo de teste surpresa em clubes e para entender exatamente como é que é feito o dia a dia dos atletas e eles fazem essas testagens surpresas. Pela apuração do Demetrio, a equipe de testagem chegou no Nio do Urugu lá em abril, antes das nove do dia oito, com orientação para testar alguns jogadores escolhidos pela ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, antes do início do treino das dez. O Gabigol não teria aceitado fazer esse teste de urina e foi direto para o gramado. Os oficiais têm autoridade para impedir o treinamento, mas não fizeram isso e aguardaram o fim da atividade. O Gabigol, mais uma vez, teria ignorado, foi para o refeitório almoçar e, depois, mais tarde, fez o teste sozinho no banheiro, depois de urinar e devolveu o frasco aberto para a Procuradoria do Tribunal. Isso é equivalente a não realizar o teste, já que, por iniciativa do Gabigol, os procedimentos obrigatórios não foram seguidos e, portanto, o exame foi invalidado. O Flamengo se manifestou em nota oficial com o lado do Gabigol a respeito do tema e disse o seguinte, abre aspas para a nota oficial do Flamengo, o atleta Gabriel Barbosa e sua família e staff tomaram conhecimento de matéria publicada nesta sexta-feira pelo Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame. Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimento, atenciosamente, staff e Gabigol e família nota oficial, depois dessa reportagem publicada pelo Jair, também confirmada pelo Demetrio, essa possibilidade de denúncia ao Gabigol, PVC. Eu acho que tem que esperar para ter a apuração do caso direito. O Flamengo dá o lado do Gabigol. Não tem razão para você imaginar o Gabigol jogando dopado. A questão passa pelo comportamento do Gabigol. A história de sair e brigar com o Arcos Braz porque o gramado machucou, sair e estar bravo com uma situação e não seguir o procedimento do antidoping. Não dá para cravar o que vai acontecer, mas eu acho que o Gabigol pode pensar sobre o tipo de comportamento que ele tem tido na saída do campo quando sai nervoso. Porque o que os relatos estão levando a entender é que o provável nervosismo do Gabigol na saída do jogo levou a que o procedimento correto não fosse feito. É tipo você sair do jogo e vai embora para casa. Não vai embora para casa. Você pode ser solicitado por antidoping. Então, foi isso que aconteceu. Estou dizendo que o nervosismo do Gabigol está levando às situações limites. E ele não tem razão para estar nervoso. A ver como é que o caso vai se desenrolar nessa investigação desse tema do Gabigol sobre essa denúncia feita sobre esse teste antidopagem lá no Nio do Urubu em abril do ano passado. A última informação também sobre o Flamengo para a gente fechar o de primeira e já te agradecendo pela audiência nessa semana sobre Matias Vinha. Bruno Andrade traz a informação de que o lateral quer jogar no Flamengo e a Roma aguarda uma proposta oficial. Matias Vinha jogou no Palmeiras aqui no futebol brasileiro. Está emprestado pela Roma ao Sassuolo. Ele vê com bons olhos uma volta para o futebol brasileiro agora e já avisou nos bastidores que gostaria de reforçar o Flamengo em 2024. Também teve consultas do Bahia e do Corinthians mas o lateral uruguaio aguarda o Flamengo oficializar uma proposta ao clube romano. Já tem conversas em andamento. Seria um reforço de bom nome, PVC? Mas eu vejo muitos questionamentos sobre a falta de lateral direito nesse elenco do Flamengo, não? É, mas é que o Felipe Luiz parou, né? Sim. Porque você, sem o Felipe Luiz, você precisa de um lateral para disputar a posição com o Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas, depois da seleção, caiu de produção. Ele tem momentos excelentes e momentos de queda. Por isso que precisa de um lateral para a esquerda também. Aí vamos ver o que vai acontecer com a lateral direita também. Porque o Flamengo também precisa de lateral direita. De fato. Se o Matheusinho vai embora, se vai ter o Wesley, que é mais um ponta na visão do Tite, o Varela pode sair. Então vai precisar de um lateral direito também. Mas o Vinha vem, o Vinha vem, se vier, para compor com o Ayrton Lucas. O Vinha vem, já soltou esse trocadilho ao longo da semana também. O trocadilho! É o nome, né? Não tem jeito. Esse aí não tem como fugir. Se o Vinha vier, ele vem, entendeu? É isso. Basicamente é isso. Se ele vier, ele vem mesmo. Não tem jeito. Mais informações do nosso blog Mercado da Bola com o Bruno Andrade desse desejo do Matias Vinha em jogar no Flamengo. Parcial final da nossa... Será que o Vinha vem? Oi? Será que o Vinha vem? Ah, acho que se ele quer, ele vem, né? Então... Se não vier, vinha. Se não vier, vinha. Mas acho que o Vinha está com vontade de vir. Diálogo de malucos aqui no de primeira do Ball School. Eu desejo a você um 2024 cheio de sucesso como o da Marjorie este ano. Muito bom. Aí, esse meme você já antecipou antes de chegar no Réveillon. O PVC já soltou essa porque esse em dezembro é marca carimbada. Sempre lembro no da Marjorie este ano para falar de uma etapa que vira, né? de um ano para o outro. Última parcial da nossa enquete aqui do de primeira na votação da galera ficou aí quebrada, hein? Quase empate técnico. Quem será campeão do Mundial de Clubes? Mais de mil votos. 53% Fluminense, 47% Manchester City. O PVC já deu a opinião dele achando que o City é o favorito. Mas favorito é uma coisa ter que jogar dentro de campo para definir o que vai acontecer. vem aí a final, hein, PVC? Que jogo vamos acompanhar? Vamos nos posicionar a partir de agora para 3 da tarde. Depende do lugar onde começa a ter detenção e começa 1h30 da tarde também. Exatamente. Depende do fuso, né? Não, depende do fuso não. Depende do canal que você está assistindo. Ah, sim. Do pré-jogo também, mas do fuso de onde você está nos acompanhando porque o de primeira tem audiência em todo o globo terrestre. Obrigado, viu, PV? Até terça-feira, dia 26. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos vocês. Final de semana não tem de primeira. Segunda-feira, dia 25. Então, a gente volta na terça-feira, na semana final do de primeira, a última semana de 2023 com vocês aqui de segunda a sexta às 11 da manhã. Então, terça, a gente volta. Feliz Natal. Bom jogo, boa final. Boa sorte para o Fluminense, para o Manchester City, que seja um jogaço e a gente vai ver a história hoje daqui a pouquinho. Um novo campeão mundial de clubes, Fluminense ou Manchester City. Valeu, gente. Bom final de semana. Bom Natal a todos e até a semana que vem. Tchau.